A senhora, com licença, a senhora não está bem para dirigir? Estou, tranquila. A senhora não está bem para dirigir. A senhora entrou no posto ali, eu vi que a senhora estava trabalhando, que a senhora comprou mais bebida alcoóide, a senhora. A senhora vai colocar a sua vida em risco. Por favor, não faça isso. É, mas fala. Eu estou pedindo a senhora para guardar o carro, para chamar alguém, para poder dirigir o carro para a senhora. A senhora não está em condições de dirigir? Está bem, está bem. Não, a senhora não vai dirigir, não. Não. Não vai dirigir, senhora. Se você tirar a minha chave, vou chamar a polícia. É exatamente o que eu quero. A senhora chama a polícia, eu vou entregar a senhora e namoro a polícia. A senhora não tem condições de dirigir. Olha isso, olha aí. Olha aqui, olha. Olha isso aí. Vocês acabaram de ver agora, né? Eu peguei a chave dela e ela bebendo, tomando bebida alcoólica, dirigindo, foi lá dentro do posto, comprou mais bebida alcoólica e ela quer que ela entregue a chave. Não vou entregar a chave. E eu acabei de travar a senhora, porque estou consumindo bebida alcoólica. A chave está para mim, pode ligar para a polícia. Daqui com o seu carro, a senhora não sai. Não sai. Eu, eu estou falando que ela não sai, a não ser presa. A senhora insistir em levar o carro dela do jeito que ela está. A senhora não sai. A chave está aqui, olha. Eu tomei a chave. Chama a polícia. Vou fazer melhor. Eu vou chamar a polícia. Eu vou chamar a polícia para poder conduzir a senhora. Aí toma a providência, chama quem a senhora quer, a sua família. Mas daqui a senhora não sai. Você está tirando o espetáculo aqui? Não, já consegui o espetáculo. A senhora não vai sair. Não vai sair, senhora. A senhora não vai sair. A senhora está colocando. Não é só vida em risco, é a vida dos outros em risco. A senhora já chegou lá, bebida alfórica, tomando consumida e bebida alfórica, já chegou aqui alcoolizada, já chegou aqui alcoolizada, comprou mais bebida alfórica e agora quer dirigir. Não vai dirigir. A senhora não vai dirigir. Eu comprei o cigarro. Não, não, olha isso. Olha a quantidade de bebida alfórica que tem dentro do carro dela. A senhora não vai dirigir. Não vai. Você é muito certinho. Eu sou. É, eu sou. A senhora não vai dirigir. A senhora está puenta. Está certo? Vou aguardar a polícia chegar. Eu vou aguardar a polícia chegar para a senhora comer. Você sabe o que mesmo, né? O velho está sendo aquele homem delegado. Não, a senhora vai chamar. A senhora pode ser delegada, pode ser filha de delegado, irmão de delegado. Quem a senhora quiser? Não, não. Sou filha não. Sou mulher da delegada. Então, a senhora é esposa da delegada? Então, liga para a sua delegada e fala para ela que a senhora... Liga para ela. Ela está dizendo que a esposa da delegada. Então, liga para ela que a senhora daqui não sai. Está certo? Não sai. Até a polícia chegar. Até a polícia chegar.